O desfile de 7 de setembro não é formado só de militares. Os alunos de escolas públicas sempre participam do evento. O grupo de estudantes vai abrir o desfile cívico desse ano. A ideia é trazer o sentido de patriotismo às crianças e adolescentes. É importante porque ele vai valorizar os símbolos pátrios, ele vai valorizar o país, ele vai entender que ele é um brasileiro e que nesse momento, mais do que nunca, nós temos que estar unidos para fazer um Brasil melhor, mais justo, mais querido por todos nós. 1.100 alunos de escolas públicas de todo o Distrito Federal vão participar do desfile de 7 de setembro desse ano. Cada grupo vai representar uma modalidade esportiva. O tema escolhido foi Olimpíadas e Paralimpíadas. Eu faço há sete anos de ginástica e ainda estou lutando para continuar e tentar ir para as Olimpíadas também. Eu estou gostando, estou muito nervosa, mas eu sei que tudo vai dar certo. Depois de muito tempo no sol ensaiando, uma pausa para o lanche. Mas a admiração e o carinho pelo país não param. Eu gosto muito do meu país, eu acho ele muito legal, então eu acho muito importante estar desfilando. Olimpíadas e Paralimpíadas